Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? O que a Cisa e a Larissa Tomásia do BBB tem em comum? As duas espalham verdades e fake news. Enquanto a Larissa espalha em rede nacional, a Cisa expõe em rede mundial. Não é à toa que o nome delas rima. Quando apareceu o nome da Cisa no line-up do Lola, eu pensei Este é o momento perfeito pra tratar desse assunto. Também me veio um leve medo, que a gente sabe que o histórico de artistas que são convidados pra tocar no Lollapalooza Brasil é de muito cancelamento. E não cancelamento porque eles fizeram coisa errada, é de cancelar o show mesmo. E nesse vídeo eu tenho não só uma lista, como também as provas de que nossa querida Cisa está mentindo. E com a cara mais lavada do mundo. E claro, com suas sardas fake. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas formam um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. Fica livre de ansiedade, depressão, foliculite... Como que chama aquelas veias que sobe? Varize! Que mentira, Renata! É mentira! Não, mentira! Mentira! Eu queria começar pela lista de alergias que a Cisa falou que ela tem. A Lecha falou que ela tem alergia a alho. Que estranho! Nunca ouviu falar que existe alergia a alho? Eu fico muito cabreiro, gente, quando a pessoa tem alergia a vegetais, tá? Por exemplo, Ariana Grande. Tomate e banana. Tomate! A garota italiana da Flórida. Banana também, não confio. Sabrina Carpenter. Maçã. Gente, maçã não tem nem gosto. O que dirá da alergia? A Margot Robbie, clara de ovo. Ok. Não é porque ela é a Barbie, mas é porque coisas de origem animal, geralmente sim, dão mais alergia. A Khloe Kardashian diz que ela tem alergia a coco. Logo, a coco tendo alergia a coco. Demi Lovato, cães, gatos... E Selena Gomez. Emma Stone, produtos faciais. Poxa, que triste. A Miley diz que ela tem alergia a glúten e lactose. E a erva não, né? A Cisa. Você perceba que, entre todas as artistas... Ó, é uma frase desse tamanho. A Cisa vem com o testamento de alergia. Frutas vermelhas, feijão, carne bovina, laticínios, ovos, salada, quem tem alergia a salada, marisco, cogumelo, azeitona e muito mais. Meu Deus, como é maluco desse jeito. Olha, eu recentemente fiz uma dieta que eu até deixei no vlog aqui no canal. E foi uma dieta muito difícil. Porque praticamente a alergia aqui, ó. Tudo que é a Cisa tem alergia. Eu não podia comer grãos. Era um detox de 5 dias. Aí eu só podia comer... Aliás, vou falar primeiro que eu não podia comer. Carne vermelha. Carne de porco também não. Produtos industrializados. Então eu fiz meu molho de tomate. Não podia comer também arroz, feijão, tudo que era grão, amendoim e laticínios. Então eu tava comendo tapioca, batata doce. E aí eu tava recheando com frango, molho de tomate e tomando muito suco. Deu resultado. Desintoxiquei tudo. Mas a Cisa, gente... O que me quebra é a alergia à salada. Mas ela também falou que ela ama salada. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E aí, alergia aos mariscos. A gente já pode começar a duvidar. Porque temos provas aqui da gata se deliciando praticamente seu próprio mukbang de mariscos, tá? E comendo com a boca boa. Gente, eu sei muito pouco de alergia. Porque eu não tenho alergia a nada, graças a Deus. Mas eu fico pensando assim, que tem umas alergias que não tem remédio que salve, tá me entendendo? Que, por exemplo, eu tenho um amigo que tem alergia a camarão, ele começa a inchar. Como que a Cisa ia tá comendo esse tanto de coisa com essa boca boa se ela tivesse alergia? A não ser que seja uma alergia muito leve, né? E aí, a querida aqui, ó, falou assim, a Cisa. Ai, tô tão tristinha porque eu queria muito ser veganinha. Mas eu sou alérgica à maioria das frutas e vegetais. Isso ela falou lá no Twitter. Aí, uma querida foi e postou no quote assim, ó. Brooklyn Bound. Cisa ama salada. Isso lá de 2013. E, nesse artigo, fala assim, aqui ela fala sobre como ela planta suas próprias coisas em Manhattan. Então, Cisa, ou a mídia está contra você, ou você foi pega na mentira. Que mentira, Renata? É mentira. Não, mentira. Mentira! Lá no Twitter, ela também falou o seguinte, torta. Minha mamãe sempre compra tortas pra todos os meus aniversários. Ou um cookie gigante. Porque eu odeio, odeio, odeio bolo de aniversário. Me julguem. Eis que temos uma foto da Cisa comendo um bolão com um pratão com a boca melhor do mundo. E, assim, gente, o cerco vai fechando. Sem se contar que, você não lembra o que ela falou lá que ela tem alergia e tal? Ela veio com provas. Um diagnóstico com uma lista enorme. E aí, ela tem alergia a pêssego. O grau, 37. Essa escala é de quanto a quanto? Blueberry, 37. Ou é 3 mais? Nossa, eu sou bem burrinho, né? A Cisa é mentirosa e eu burrinho. Deve ser de 1 a 5. O grau dela é moderado, né? 3, 2, 3. Cantaloupe é melão. Uva, 0. Melancia. Gente, melancia é pura água. 3. Então, ela tá alergia a água. Abacaxi, 2. Laranja, 4. Tramboesa, 3. Nossa, couve-flor, avocado. Ela não tem alergia. Um monte de feijão, 3. Abóbora, 2. Batata, branca, 0. Batata, doce, 3. E assim, tá muito estranho porque os que estão de 3 estão grifados. Os que são só 3, não. Aí eu queria saber qual que é a diferença do 3 mais e apenas 3. Nossa, e são páginas e páginas. Aí, ó, banana, maçã, clara de ovo, carne de boi, castanha de caju, cod, acho que é tipo bacalhau, leite de vaca, aveia, camarão, soja. Meu Deus, fia. Ela tem alergia apenas no geral. Cotton linters, não sei o que é. Melaleuca, fia. Eu queria saber de quem que ela pegou esse teste, tá? Porque isso aqui é muito exagerado. Uma pessoa que tem se tanto de alergia não pode nem sair de casa. Tem que sair com roupa de astronauta. E aí eu queria saber também o que que essas alergias causam. Quais são os sintomas? Se é aquelas que fecha a garganta. Ela disse que dá diarreia e acne. Eu queria muito saber as exigências do camarim dela lá no Lollapalooza. Flores, cabides, shots de gengibre, purificador de ar, umidificador e vata minhota. Que mentira, Renata! Ah, mentira. Não, mentira. Mentira! Em 2021, ela foi lá pro Twitter e dizia o seguinte. Então, gente, nunca tive uma televisão na minha vida. E aí eu queria saber qual que é a melhor marca com emoji pedindo pica. Eu quero uma, por favorzinho. Sendo que, dezembro de 2020, posta a Cisa, com as pernas lá arreganhadas, devia estar fazendo algum exercício. E TVzona lá no fundo. Eu joguei vários fake news e joguei verdadeiros também. Ok, pode ser uma casa de alguém que ela tá visitando. Pode ser um Airbnb? Pode ser. Mas a gente vê que tem um histórico de distorcer a realidade, né? É a Cisa Vision, tal qual a Wandavision. E piora, tal. Que mentira, Renata! Ah, mentira. Não, mentira. Mentira! Sabe a Sardas? Que virou, assim, uma marca registrada da Cisa, né? Ela falou que ela sofria muito bullying na escola por conta dessas Sardas. E aí, no começo da carreira dela, a gente via que apareciam, assim, umas sardinhas. Mas, não são sardas naturais. Ela fazia as próprias sardas. Tem até um tutorial que ela ensina a fazer, mas eu não consegui achar esse tutorial. Tanto que a neta da velha com bruxismo disse o seguinte. Quem lembra quando a Cisa pintava as sardas e jurava de pé junto que ela tinha nascido assim? O mais engraçado é que, se as sardas fossem mesmo de verdade, como que elas iam estar andando pelo rosto da querida Cisa? Que todo dia ela aparecia com a sarda num lugar diferente. E aí, do nada, a querida simplesmente esqueceu que ela tinha sarda. Porque as fotos mais recentes, a gente não vê. E não é uma coisa, assim, de cobrir as sardas, entendeu? Tanto que, quando você procura na internet, tem um monte de gente tentando reproduzir as sardas da Cisa. E, assim, a bicha é bonita. Eu sei que ela inspira muita gente. Mas, por favor, Cisa. Eu não posso falar pra você parar de mentir. Porque eu amo. Que mentira, Renata! É mentira. Não, mentira. Mentira! Outra coisa que ela também escondeu os detalhes sobre foi o ano em que ela nasceu. Não tem exatamente, saindo da boca dela, que ela nasceu no ano de 91. Mas, tem várias matérias e vídeos comentando sobre esse possível ano de nascimento da Cisa. A querida falou assim, ó. Então, a primeira coisa que você vê quando você vai pra página do Wiki, lá da Cisa, é que o nome dela é Solana Imani Row. Que nasceu em 8 de novembro de 1990. Muito feliz de saber que a Cisa é escorpião, assim como eu. A prova que rebate esse ano de nascimento dela, não ser de 1990, e sim em 1989, é a capa do terceiro EP dela, lá de 2014, que é o Zee. Que mostra o ano de nascimento logo abaixo do nome dela. E não é, tipo, uma simples data que ela omitiu, só pra não falar sobre a idade real dela, gente. Isso chegou a quase terminar a carreira do Drake. Como? Te explico. Eis que eles tiveram um rolo lá em 2008. E isso foi revelado numa música do Drake que saiu em 2020. Ou seja, 12 anos depois. Quando os fãs começaram a fazer as contas, se a Cisa tivesse nascido em 1991, nessa época que ela teve o rolo com o Drake, ela seria menor de idade. E aí depois ela veio a público falar que ela devia ter se confundido, assim. Não que é um hábito rotineiro dela distorcer a realidade, não. É que... Ai, talvez eles tenham namorado em 2009. E não no ano de 2008. Ela disse o seguinte. Ah, então. Foi na verdade em 2009. Ha, 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 ha. Nesse caso, quem venceu foi o eu lírico nesse rap. Por quê? Eu acho que inocentemente ele usou o ano de 2008, porque rimava melhor com a música. Todo mundo que me conhece, quem me conhece sabe, jogou essa cartada, que foi durante esse tempo. E eu posso confirmar. Gente, paz e amor, tá tudo certo. E aí ela ainda continuou dizendo que, assim, ela não queria que ninguém pensasse que tava acontecendo nada enquanto ela era menor de idade. Muito menos algo pior do que ela ser só menor de idade, entendeu? Foi só na inocência. Isso foi tempos atrás. Tudo bem que essas páginas de Wikipédia, esses bancos de dados, essas páginas que vêm aí falar dos artistas podem se confundir, não tem uma checagem de fatos muito apurada, mas... O fato da Cisa ter que rebater essa história já mostra que tem um histórico aí de distorcer os fatos, não é mesmo? Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Acho que esse aqui é um dos que mais me quebram, que foi ela de muleta no Grammy. Um vestido feio, feio! E o povo lá ajudando ela, coitada. O Lil Nas, Lady Gaga. E ela, malhe, malhe, usando a muleta. Pisando, ó, normalzinha. A gente, inclusive, tem a foto aqui, ó, do Lil Nas X empurrando ela na cadeira de rodas. E a carinha boa. Ela falou depois o seguinte, que ela achava que ela só tinha torcido o tornozelo. Mas que, na verdade, ela quebrou. E depois veio com o raio-x pra confirmar a história. Basta saber de que prontuária ela tirou esse raio-x, né? Pra não ficar tão ruim pra ela, ela falou que ela quebrou o pé caindo da cama um dia antes do Grammy. Acho que eu nunca quebrei nada, eu só tive uma luxação. Mas eu imagino que deve ser uma dor muito grande, principalmente no pé. Como que você ia dar esse passinho apertado depois que você sobe no palco do Grammy? Com esse tanto de tecido nesse vestido. Em tempo de tropeçar. Ai, eu sou tão desastradinha. E ela tem uma coisa assim de garota fofa, né? Na hora que ela vai mentir. Detalhe que, quando ela tava lá no palco, perceba que tem um amuleto que simplesmente some, tá? Ela botar as duas muletas na mão, fica em pezinha. A reação da Doja é a mesma que a minha, quando eu vejo essa imagem. Que mentira, Renata! Ai, mentira! Não, mentira! Mentira! Outra coisa que é um grande debate é sobre as cirurgias e procedimentos estéticos que a Cisa se submeteu. E, gente, a mulher sempre foi bonita. Isso é inegável. Mas o tanto que ela mudou, não tem maquiagem, não tem contorno que faça isso. Até porque, aqui no canal, a gente já tratou de vários exemplos, tá? Kylie Jenner, Ariana Grande. Tem aqui, ó, vários vídeos pra você assistir sobre procedimentos estéticos. E aí, o povo começou a encher o saco da Cisa falando assim, Mulher, admite que você fez, mexeu nesse rosto. A gente sabe que é bonita, mas, Deus, não foi generoso a ponto de te dar todo esse talento e um ácido hialurônico ali, lá, de nascença. E, claro que, quem não conhece o antes da Cisa pode até ficar chocado. Inclusive, temos aqui. Eu diria que ela fez rino. Acho que a boca, ela não mudou, não. Tipo assim, ela não aumentou. Mas teve uma coisa pra mudar o formato. Os olhos, claramente. A sobrancelha, com certeza. Um botox na testa. Tipo assim, deu uma harmonizada legal. Até no queixo, ó. Repara na pontinha. A Libby, lá no Twitter, inclusive, falou assim, Gente, mentira que a Cisa tem plástica. Eu pensei que ela era toda natural. Ela não falou numa entrevista que nunca fez nada? Aí, a pessoa respondeu assim, Como que pode a Cisa ser tão mentirosa, né? Ela jura de pé junto que não tem plástica, sendo que o rosto dela é todo comprado. A Lua disse o seguinte, Depois que eu descobri que o rosto da Cisa é todo plastificado, eu fiquei triste, porque jurava que era tudo natural. Infeliz, porque se uma plástica é possível deixar daquele jeito, quero a minha pra outra. Gente, vai na minha médica, a Georgia. Ela é cirurgiã. E ela também faz coisas na face. Ó, ficou tão natural que você nem percebe, não é mesmo? E aí, ela nunca tratou desses rumores diretamente. Mas, os fãs perceberam que a Cisa foi lá, na miúda, e excluiu algumas fotos que as pessoas estavam usando pra provar que sim, teve uma grande mudança de antes e depois dos procedimentos. Por exemplo, lá em 2018, tinha uma foto dela mesma sendo homenageada pela Cidade da Esperança. E essa foto sugere que ela definitivamente fez um trabalho ali no nariz. Nesse evento, era um motivo muito nobre, porque era sobre pesquisa do câncer. Mas, ela levou em consideração o quê? Já que o povo vai tentar desmentir que eu fiz uma cirurgia no nariz, eu prefiro cancelar essa foto, que tem um motivo muito nobre. Tudo pela estética, né? Tá errada? Um pouco, talvez. Claro que nem tudo está perdido. Uma coisa que ela admite, assim... Não tem nem como tentar mentir. É o BBL que ela fez. BBL é Brazilian Butt Lift. É você fazer um procedimento pra sua bunda ficar tão empinada quanto a das brasileiras. Que tem isso naturalmente. E ela falou assim... Eu sempre quis uma bunda bem grande e economizar meu tempo na academia. Lá, inclusive, na música SOS da Cisa, que é a música título do álbum dela, na letra, ela diz o seguinte... Ah, então clássica aquela bunda gigantesca. Parece natural. Mas... Inclusive, no próprio perfil dela, ela falou assim... Gente, eu trato a minha bunda como se fosse uma bolsa. Ela só existe pra realçar qualquer outra coisa que eu estiver vestindo. E é por isso que paguei por ela. Porque funciona por si só. É um acessório. E realmente, gente... A Cisa tá pra competir com a Nicki Minaj. Porque, nossa... É uns bundão. Que meu Deus do céu. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Outra que me quebra muito é quando ela diz sobre o curso que ela tava fazendo na faculdade. Diz a Cisa que sempre gostou de Biologia Marinha. E em uma entrevista, ela falou que tinha terminado o curso. Mas em outra entrevista, ela diz que não terminou nem o ensino médio. Então, como que se ela não terminou a escola básica, ela ia terminar uma graduação ou uma especialização em Biologia Marinha? Diz a Cisa, isso ela falou numa entrevista, que ela teria se formado em uma faculdade da Ivy League. Que é um circuito de universidades muito famoso dos Estados Unidos. Porque elas são renomadíssimas. E precisa, assim, de notas altíssimas pra você entrar nelas. Quem assistiu Gossip Girl vai entender do que eu tô falando. Só que, na verdade, a Cisa teria ido pra faculdade estadual de Delaware. E foi reprovada. E por isso, ela não teria se graduado. Então, ela vai amar a Cisa Marley com a água sua. Tá vendo? E em outra entrevista, ela disse o seguinte, gente, terminei a escola, ensino médio, graças a Deus. Nossa, um peso fora das minhas costas. Era pra eu ir pra faculdade, mas, eu não fui. Depois que eu me formei do ensino médio, eu comecei a pegar uns bicos por aí. Eu achei que eu seria uma cientista, que eu ia viajar pelo mundo, alguma coisa nesse sentido. Mas, nesse meio tempo que eu tava fazendo uns bicos, eu só precisava do dinheiro. E eu fui demitida de todos os trabalhos que eu tive. Vai saber por que o motivo, né? Que ela também não vai contar, muito menos admitir se é que ela fez bico. Se é que ela foi realmente demitida. Que mentira, Renata! Ai, mentira! Não, mentira! Mentira! Até, com azar-me, a Cisa mexeu. Isso porque, teve um show do Harry Styles que tava a Liso junto com os meninos do BTS. E a Liso foi lá e apresentou a Cisa pros meninos. E diz até que o Terry 1 tratou ela super bem. Mas, no pós-show, quando perguntaram pra ela o que ela achou dos meninos do BTS, ela diz que a Liso tentou apresentar ela, mas eles não se importaram muito com a presença da Cisa. Dito isso, o BTS sofreu uma chuva de hate. E, não só hate, como também foram acusados de racismo. Até que as ARMYs, muito comprometidas com seus ídolos, foram lá e resgatar um vídeo da Cisa muito que simpática perto dos meninos do BTS. e a Cisa nunca pediu desculpas pela balbúrdia que ela causou. E o povo, claro, que já pegou a Cisa da mentira e começa a zoar com a cara da pobre coitada. No caso da Cisa, tudo que vier da boca dela, na dúvida, duvide. Eu acho que é muito grave eu vir aqui e falar assim, não, porque a Cisa é metomaníaca, gente. Quem sou eu pra dar laudo pra Cisa? E outras pessoas também, tudo pau. Tanto que, caso você não saiba, mitomania é o desejo compulsivo de mentir sobre assuntos importantes e triviais também. Tipo assim, ah, é assuntos do cotidiano, independente da situação. O mitomaníaco faz isso como forma de se proteger ou de engrandecer a imagem dele mesmo perante as outras pessoas. O que eu quero é que a Cisa continue espalhando verdades e fake news, porque a gente te ama independente da mentirada que você contar. Claro, sem prejudicar outras pessoas. No mais, Cisa. E eu quero saber se tem alguma outra mentira da Cisa que poderia estar nesse vídeo e não esteve. Por favor, me conte aí nos comentários se tem outra celebridade que tem um comportamento bastante parecido. E muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo. Anenem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto